E aí galera do canal Hunter Guns, depois de um tempinho aí a gente está postando mais um vídeo aí galera e eu quero trazer mais uma novidade aí com esse novo vídeo aí depois de um tempo né, peço perdão aí para a galera aí porque devido aí a correria a gente não conseguiu postar vídeos novos, mas eu creio que agora vai dar certo aí e eu quero trazer novidade aí para o canal, essa belezura aí para vocês, a Urcon 3 comprei um kit aí e aí a gente customizou e ficou essa belezura aí, esse é mais um aí para o canal viu e aí logo logo a gente vai estar postando aí alguns vídeos aí de agrupamento com ela a carabina ficou bacana, com top, precisa de alguns ajustezinhos, mas é coisa pequena aí a gente vai estar postando aí um agrupamento com ela e esse vídeo é mais aí para estar aí justificando a ausência aí da gente se não está postando mais vídeo mas aí a carabina está aí, a carabina ficou bacana aí, está com a lunetinha aí que a gente comprou lá no AliExpress já tem um reviewzinho dela aí e essa carabina agrupou muito bom, muito preciso top mesmo, assim tipo o agrupamento aí de uma moedinha de 10 centavos, ela dá tudo um chumbinho dentro da outra a uns 30 metros aí, chumbinho que a gente vai usar nela no próximo vídeo aí de agrupamento vai ser o JPSB, já bolou, 18 plant, ela aceitou muito bem e eu vou falar um pouquinho que a gente dos acessórios que a gente vai estar usando nela na verdade, a gente está usando uma válvula Z, essa válvula Z dela é um pouquinho comprida, ela tem mais autonomia que essa válvula dela aqui é de 4.500 PSI então ela é uma válvula regulada, se você folgar na verdade aqui esse parafuso, depois tem que esvaziar primeiro folgar esse parafuso e girar ela mais ou menos uma volta, uma volta, uma volta mais ou menos 4.500 PSI ela dá em torno aí de uns 3.000 PSI de saída, ela está com mais ou menos 2.000 PSI de saída, se fechar mais ela vai diminuir, é uma válvula que quando eu comprei esse livro na Ana Express, é eu não sabia que essa válvula ia vir essa válvula, foi uma surpresa para mim e que deu bom eu gostei bastante, um amigo do nosso aí fez uma customização para nós, fez essa válvula Z, ele fez esse sobrecano e também fez aqui esse canote aqui da pulata é o nosso amigo Rafael Torres, que fez esse trabalho aí para a gente, aí o cano que a gente está usando nela, não é o cano original dela, que lá no site vejo né, o cano original, mas eu estou usando aqui um cano da Fiora é um cano com arraigamentos bem profundos, um arraigamento muito bom e ele gostou bastante desse chumbinho da JSB porque esse cano da Fiora ele mede em 48 centímetros se eu não me engano e tem mais esse sobrecano aí que ficou bacana é, nesse kit ele tem uns compras, né, porque um dos problemas maiores que tem esse kit, na minha opinião, é que é, ó, o gatilho vem com folga e ele é muito duro, muito duro com relação a outras carabinas aí e se a gente aliviar aqui um pouquinho, a arra vai ficar mais sensível, mais molinho, só que se você armar e ter uma trucadinha nela aqui, ele pode estar deslizando deslizando lá o gatilho, ela está sofrendo um disparo aí acidental, então, tem como dar uma aliviada mais do que a original quando vem original, vem mais duro, tá, mas só que não pode ser muito, depois, posteriormente, eu vou estar vendo aí uma possibilidade de melhorar também tem como dar uma aliviada, também tem como dar essa aliviada, vou mostrar aqui pra vocês e aí